E aí, gente, lembra desse Instagram? O meu momento chegou! Comenta aqui embaixo, se você é da época, que eu fazia só maquiagem marrom. E eu tô tão feliz que o marrom tá em alta, porque eu nunca larguei sua mão, marrom. Eu nunca larguei sua mão. Aquelas bem emocionadas. Mas assim, o marrom tá em alta, a gente sabe. E também a Latay Makeup, que é como se fosse uma maquiagem em café com leite. E eu tô muito feliz pra reproduzir a minha versão aqui. E maquiagem é isso, gente. A gente não precisa fazer, tipo assim, 100% igual. A gente pode usar a nossa criatividade. Então é isso, você pega uma tendência e você faz do seu jeito. É isso que é ser você. Não me diga! Primeiro de tudo, vou arrumar essa sobrancelha aqui. Eu falei pra vocês que esse lápis aqui, da She Glam, ele é maravilhoso. Eu comprei, tipo, quatro dele. Porque ele realmente é muito bom. Ele é da versão da Frida Kahlo. Eu comprei nas cores Espresso e Chocolate. E aí, gente, como que funciona? Ele vem com essa escovinha aqui, que é perfeita pra sobrancelha. Ela é uma escovinha pequena, ó. Então ela penteia muito bem. E a pontinha aqui, dessa canetinha, é ultra fina, ó. Tá vendo? Deixa eu tentar riscar aqui. A minha tá até falhando já. Ela é ultra fina. É porque a minha tá falhando, eu tive que dar uma pressionada. Isso aqui é um pincel. Não é um pincel de esponja, não é uma coisa dura. É um pincel de cerdas. Então é muito legal pra dar um acabamento mais natural pra sobrancelha. A minha sobrancelha, ela é rebelde. Os meus pelos aqui na frente, eles nascem pra cima. E aqui, eles nascem pra baixo. Olha só, que loucura. E aí, eu tento fazer um negócio assim, ela fica muito feia. Tipo, deixa ela pra simona, sabe? Tem que fazer aquele brow lift. Eu tenho os produtos aqui, né? Porque o meu pai, ele tem uma loja, uma marca de micropigmentação, cílios e tal. Então, eu consigo comprar... Pegada. As coisas tudo lá na loja dele. Eu tenho o kitzinho aqui que eu quero fazer. Quem sabe a gente não faz um vídeo. Vocês querem que eu faça? Quem sabe, né? Porque não é difícil não de fazer. Bom, vou começar aqui preenchendo minha sobrancelha. Bem basicona mesmo. Só onde tem as falhinhas. Olha como já dá diferença. Ó, aqui a falha. Olha aqui. Loucura, né? Essa técnica aqui, gente, tem uma pele mais natural. Então, a gente foca ali em cobrir o que você quer. No caso, a gente vai ter que cobrir as suas olheiras. E deixa a pele mais natural, sem muita base, sem muito carregamento de produto. E tem um glow. Por isso, eu vou usar o BT Marble, que eu acho muito, muito legal pra dar um glow, gente. Esse daqui é o Rose Gold. Hidratante e iluminador. Minha pele já tá hidratada, mas eu hidratei ela quando eu acordei às 6 da manhã, inclusive. Agora, eu sou uma jovem senhora que acorda às 6 e, tipo, eu não consigo acordar mais tarde que isso. Meu corpo me acorda. Eu tô com o relógio biológico muito certo. E eu tô amando essa nova rotina, viu? Porque já dá 9 horas, já tô com sono, aí eu tô conseguindo dormir bem melhor. Sabe aquilo que falam de você ter horário pra dormir, pra acordar? Melhora o seu sono? Gente, eu sempre fui a pessoa que tinha problemas pra dormir. Teve uma época que eu fui no meu psiquiatra, porque eu falei, eu não aguento mais não dormir. Eu tô ficando louca, eu tô enlouquecendo, porque eu entrei numa fase que eu não tava conseguindo dormir, né? Aí ele tinha me passado um remédio, blá blá blá. Isso faz um tempo já. Faz um ano, mais ou menos. Só em abril do ano passado. Alguma coisa assim. Gente, juro pra vocês, façam isso. E quando você tem horário pra acordar, mesmo que você esteja com sono, levanta. Levanta. Porque você vai conseguir regular o seu relógio biológico. Se você tem problema, você vai conseguir dormir melhor. Coisa que tá acontecendo comigo, eu durmo a noite inteira e acordo só na hora de acordar. Chega aquele certo horário, você já tá com sono. Melhor coisa do mundo. Antes eu deitava na cama e ficava lá uma hora. Olhando rede social, Twitter. Meu Deus, Twitter acabava comigo. Eu via tanta coisa que eu passava raiva. Hoje eu deito, eu não consigo fazer mais nada. Eu boto meu celular lá, dou boa noite pra Alexa, boa noite pro Bob, ó. E fui dormir. Tá assim. Façam isso, tá? Faz um teste aí de um meizinho, vocês vão gostar. Vamos lá. A pele já tá com glow. Olha que ultra glow, né? Loucura isso aqui. E a base que a gente vai usar é a base Serum da Natura Una. Ela é super natural. Ó, inclusive ela é ultra líquida. Você tem que tomar cuidado. Porque senão você acaba se sujando, ó. Ela escorre como um serum real. E o cheiro dessa base é tão bom, vocês não estão entendendo. Vou aplicar a base com esse pincel aqui, que é o pincel mais fofinho. E apesar dela ser bem líquida e natural, eu ainda acho que ela tem uma cobertura muito boa. Que ela tem bastante pigmento. Olha isso. Sério, essa base aqui tá no meu top. Melhores bases. Nossa, o cheiro dela é muito bom, gente. Daí que a gente faz. Vamos passar assim, ó, com um pincelzinho mais fofinho. Quando você quer um acabamento mais natural de base, não importa se a sua base é de alta cobertura, uma base mais grossa. Quando ela é mais grossa, o legal é você usar um diluidor. Mas quando você quer um acabamento mais natural, pincel fofinho, gente. Porque ele acaba absorvendo um pouco do produto, né. Você vê que as cerdas, elas são bem abertas. E ele também espalha, como se você estivesse passando um pó. Como se você estivesse esfumando. Pensa nisso. Pensa que isso aqui é um pincel de esfumar pro rosto. Quando a gente quer que a sombra fique difusa, né, que ela não fique concentrada, a gente usa um pincel de esfumar. E esse daqui é a mesma técnica. A gente tá esfumando a base no nosso rosto. Falando dessa forma, eu acho que fica mais entendível pra vocês. Então, ó, você vem aqui, ó, com a mão levinha. Não precisa esfregar. Pode dar batidinhas, formato circulares. Olha como ela uniformiza bem. Gente, essa base é um acontecimento. É loucura. Eu amo ela demais. Mas ela é uma base muito boa pra pele seca, pra quem é mais velho também. Porque ela não vai marcar e evidenciar linha, textura de pele. A não ser que você esteja com uma cratera no rosto. Aí, aí não tem muito o que fazer, né, gente? Mas olha que linda que ela deixa a pele sem criar aquela camada, aquela máscara. Agora eu vou prender minha franja. Colocar essas prisiliquinhas aqui. Fica mais fácil, né? Eu sei que vocês odeiam que eu não prenda minha franja. Mas eu gosto dela, gente. Inclusive, tô deixando crescer. Prontinho. Vamos agora contornar e iluminar e corrigir essas olheiras. Vou usar os corretivos da Bruna Tavares. Que, inclusive, gente, eles me mandaram todas as cores BT. Muito obrigada. Pra contornar, eu vou usar o Dark 1020. Então, eu vou dar uma contornada aqui. Não que eu precise muito, porque eu uso franja, né? Mas eu vou fazer. E eu gosto de fazer aqui embaixo também, ó. Que dá uma impressãozinha de lábios mais carnudos. Vou esfumar com o pincel. É bem parecido com esse que eu usei, só que ele, ó. Ele é angulado, tá vendo? E é muito bom pra essa região, assim, do rosto. E, gente, pra esfumar contorno cremoso, é sempre assim, ó. Movimentos ascendentes. Em vez de você fazer isso aqui, ó. Que é que era o que eu fazia. Você vai acabar arrastando o produto pra cá. Inclusive, eu até acabei passando muito pra cá, né? Ó. Pra cima, assim. E esfumando real, sabe? Acho que eu passei demais, gente. Porque esse corretivo é muito pigmentado. Mas a gente arruma. Ó como fica bem esfumadinho. Esse lado aqui já não ficou bom, não. Vou tirar um pouco com algodão. Pra ciminha. Mas eu não sei por que eu passei aqui no meu queixo, se eu não quero esconder meu queixo. Tô louca. Que doideira! A gente pode voltar aqui com um pouco de base, ó. Vamos devolver o meu queixo, né, galera? Você vê que esse corretivo aqui, ele é bem alaranjado, né? Ó, tá quase da cor da minha blusa. Eu achei que ficou muito aqui na testa. Então a gente volta com o pincel sujinho de base e dá aquela esfumadinha. Pras olheiras, eu vou usar o F6050. Concentrar ele aqui nessa região. Quem assistiu o meu vídeo de correção de olheira, hein, gente? Ó, a nossa olheira, ela tá sempre começando mais intensa no canto interno. Então a gente pode concentrar mais produto aqui, pra você que quer um acabamento mais natural. E aí você só vem esfumando ele aqui nessa região. Deixa secar um pouquinho pra aumentar a cobertura. Eu tô sempre descabelada nos vídeos, né? Essa é minha marca registrada. E agora, com o pincelzinho, a gente vem esfumando isso aqui com batidinhas. Olha como fica natural aqui no finalzinho. Esse corretivo da Bruna Tavares é maravilhoso. Eu comprei, gente, a cor L1020, L3040. Só que eu tava achando que, pra mim, que são as cores que eu uso geralmente na base dela, né? Só que eu tava achando que tava muito amarelado pra minha olheira. Aí eu dei uma esquecida desse corretivo, porque não tava ficando tão bom assim, usando só ele. Só que eu descobri que o F5060 ficou maravilhoso. Então, pra você que os mesmos tons que eu de base, de tudo, corretivo F5060 da Bruna Tavares vai dar bom pra você. Pra selar, gente, isso aqui, eu vou passar só um pouquinho de pó na região dos olhos. E aqui, ó, pra gente manter um pouco o vício dessa pele. Apesar da minha pele não tá tão viciosa, porque a bicha tá ressecada, gente, num nível. O que é isso? Vou aproveitar e testar com vocês algumas novidades que tem aqui. Isso aqui, ó, é um duo de blush e contorno de Benefit, que é o Hoola Desert Retreat. Inclusive, isso aqui é uma collab que eles têm com aquela marca de tricô que eu amo, que é o Mori. Eu nunca sei se você fala o Mori ou o Mor. Eu acho o Mor mais legal. Aquelas, ninguém perguntou, né? Mas eu gosto, gosto de falar o Mor. Vamos misturar aqui, ó, o Hoola Caramelo, que eu vou selar esse contorno. Só um pouquinho, né? Porque eu não quero evidenciar demais. E vou usar o Blush Terra, que eu acho que ele tem muito essa pegada, assim. É rosa, né, gente? Bem pouquinho, porque eu não quero muito escuro aqui. No meu caso, eu queria ter usado um pouco menos de produto, só que acontece. Eu tô com bastante espinha e olheira mais profunda, porque adivinha, hein? Olha só quem tá na TPM, euzinha. Eu não suporto mais. Então, minha pele, ela fica mais... Enfim, essas coisas ficam mais evidentes. Eu tive que usar um pouco mais de produto. Ó, o que vocês acharam? Vou dar uma esfumada aqui. Olha só o que MAC me mandou, gente. É uma paleta nova deles. Eles lançaram, acho que, nove paletas. A coisa mais linda, olha, isso aqui parece coisa de verniz, né? Da linha Connect in Color. E temos tons de marrom, tons terrosos. Se eu não amei, não preciso nem dizer, né? Porque eu amei. Vou usar esse tom aqui de marrom mate. Esse aqui é um tom mais acinzentado, né? Mas acho que combina muito com café com leite. O café com leite, ele é mais puxado pro frio. Frio neutro, assim. Não é tão quente. Gente, olha que coisa linda. Gente, essa paleta é muito pigmentada, que eu peguei só um pouquinho. E olha como já ficou. Oh, my God! Que lindo! Eu acho esse marrom chiquérrimo pra você fazer uma make bem basicona. Com menos produto do que eu coloquei aqui. Eu achei que eu dei uma pesada na mão aqui, ó. E esse olho, assim, eu acho muito elegante. Agora, com o pincel de esfumar, vamos esfumar essas bordinhas. Sente o drama disso aqui, gente. Eu achei muito bom esse tom. Eu vou dar uma iluminada bem de leve com esse dourado aqui. Olha que lindo, gente. Ele é um dourado mais envelhecido. Nessa parte aqui da linha. Da linha d'água, não. Da linha do olho aqui, da pálpebra. E vou esfumar. Só pra dar um... Com a paleta Bruna Tavares, eu vou pegar o tom mais claro e vou iluminar o canto interno. Porque o cantinho interno, ele é mais iluminadinho. Sem deixar esbranquiçado. Você vê que ele é um tom de marrom muito, muito claro. É quase que um salmão isso aqui. Só pra ele ficar mais claro que o marrom que tá na nossa pálpebra. Lápis marrom na linha d'água. E a gente vai fazer um truquezinho, gente. Vou segurar aqui com a esponja. Esse aqui é muito pigmentado. É da Quindis Berenice. Inclusive, fica a dica aí pra vocês. Que esse lápis aqui, gente, ele quase derrete. Só de encostar no olho. É o Lápis Olhos. Qual que é a cor? Não tá escrito. Mas aqui vocês conseguem ver. É um marrom bem escuro, ó. Muito, muito bom. Aí, ó. Eu vou puxar ele aqui. Ó, ele derrete, gente. Parece um delineador em gel. Com o pincel chanfrado, agora eu vou dar o acabamento. E com o mesmo tom que eu usei na minha pálpebra, eu vou usar ele aqui embaixo pra demarcar essa parte aqui do olho. Bem aqui na minha linha mesmo. Máscara de cílios aplicada. E, gente, a maquiagem tá tomando forma. Calma, deixa eu me arrumar aqui. Vamos agora contornar os lábios. E eu vi uma técnica que a Juleme fez, que ao invés da gente contornar nossos lábios, que vão combinar. É difícil, né, gente? Você fazer o contorno certinho ali pra fora do lábio. Ou em cima do lábio ficar bem perfeito. Eu acho difícil. A gente faz isso aqui, ó. Só assim, como se fosse um esfumado. Outra dica pra vocês, são os lápis labiais da RK By Kiss. Da Ruby Kisses. Eles são maravilhosos, viu? Eles têm muita pigmentação e são bem macios. Aí a gente dá uma esfumadinha assim, ó. É como se fosse um contorninho, sabe? Ó, já dá uma impressão de lábios maiores. E aqui embaixo, ó. Que foi o que eu fiz com contorno. E pronto, não precisa contornar tudo. E eu vou testar também o Desert Retreat, que é um balme da Benefit. Gente, eu amo a combinação de marrom com rosa. Ó. Ai, eu acho que eu tô muito no mood, gente. Fala sério. Ele é marrom, tá? Tá bom pra vocês? Ele é... Aqui, ó. Ó. Que delícia, cara. Ele é marrom, mas é um marrom bem... Bem sutil, bem suave, sabe? É só pra dar aquele... Aquele gostinho. E temos a nossa Latê Makeup, que nada mais nada menos é que uma maquiagem marrom, gente. As pessoas gostam de botar nome nas coisas pra vender mais. Vamos combinar? Que nem a progressiva de cabelo. Mas eu achei maravilhoso que isso daqui tá em alta. Eu amo marrom. E comenta aí o que vocês acharam dessa maquiagem. Eu acho ela tão elegante, tão linda. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até mais. Tchau!